Música Quando se diminui a rede de proteção social, os índices de violência tendem a aumentar. E as pessoas falam assim, ah, tem que diminuir esse benefício de prestação continuada, porque o cidadão que tem um filho lá que é especial, ele se torna um vagabundo, ele vive daquilo. Senhores, alguém em sã consciência consegue viver com 800 reais por mês? Bom, muita gente consegue, mas tem cidadania, ela tem vida. Você consegue deixar um filho que tem um problema neurológico gravíssimo, consegue manter ele o tempo inteiro sozinho? Não consegue. São coisas que nós temos, aqui só para os senhores se orientarem, a questão do plano orientador nacional, nós temos o parlamento que é o segundo mais caro do mundo. Nós temos o judiciário que é o mais caro do mundo. E temos também o ministério público que é o mais caro do mundo. Certas coisas, primeiro você se combate ao que são chamados de verdadeiros privilégios. Você dizer que tem, ah, que todo funcionário público é um marajá. Senhores, nós estávamos numa reunião com o secretário da administração, vendo a questão da reposição da inflação dos servidores públicos do executivo, que faz três anos, vai para o quarto ano que não tem. E um funcionário da saúde, ele falou para mim o seguinte, doutor Marques, essa correção da inflação sabe quanto representa no meu salário? Eu falei, não. Ele falou, 12 reais e 30 centavos. Eu fiquei imaginando aquilo, eu falei, puxa vida, 12 reais e 30 centavos, o cidadão ganha mil e cento e poucos reais ali e tal. Ele falou, mas o mais grave, o que eu mais estou preocupado, não é com a questão da reposição da inflação, é que para o Estado, para economizar, cortou a Marmitex do nosso pessoal, uma Marmitex que custa 8 reais. E às vezes eu tomava café e comia bolacha para levar aquela Marmitex para casa à noite para dividir com minha família. Então a questão de quando se joga a opinião pública contra o servidor público, como se todo mundo vivesse uma vida nababesca, isso é uma, como se diz assim, isso é até uma afronta relacionada à grande realidade dos nossos servidores públicos. A grande maioria dos nossos servidores públicos. É claro que tem algumas coisas que... Teve um delegado que estava fazendo uma investigação, lá no Ceará, sobre funcionários fantasmas. E um dia ele foi fazer um especial na prefeitura, e apareceram tantos funcionários, todo funcionário que era fantasma apareceu para trabalhar naquele dia. e ele descobriu uma nova função. Ele perguntou para... Tinha quatro cidadãos sentados, cada um bem pertinho do outro. E ele perguntou, vocês fazem o quê? Não, nós somos operadores de pareciga. Como? Operador de pareciga. E quando ele falava rápido, eu sou operador de pareciga também... Deve ser, que cargo é esse, né? Eles tinham uma plaquinha escrito, era um estacionamento com quatro vagas, e tinha uma plaquinha escrito, pare e siga. Então, ele era operador de pareciga. O cara falava muito rápido. O delegado demorou a entender o que eles faziam de fato. Ou seja, quatro caras, quatro vagas, eram quatro operadores de pareciga. Então, tem alguns abusos, assim, na questão pública, que tem que ser combatido. Mas, antes de se atingir a classe menos favorecida da sociedade, a reforma da Previdência, eis que nós encaminhamos até um ofício pela Comissão de Direitos Humanos ao presidente Jair Bolsonaro, que ele corre o risco de entrar para a história com o presidente que destruiu a Previdência. Tudo que, por incrível que pareça, a gente ri do Evo Morales, não ri? O índio da Bolívia, não sei o quê, o cara não sabe nada, nem índio é, não sei o quê, não sei o quê. A Bolívia é um dos países da América que mais cresce nos últimos dez anos. E a gente rindo do índio. E lá fez exatamente ao contrário. Ao invés de diluir a rede de proteção social, eles ampliaram a rede de proteção social e a economia, ela se alavancou. Ou seja, a pessoa mais carente, tudo o que ela recebe, ela é obrigada a gastar. Eu até conto isso, minha mãe, a gente vivia uma situação, uma pobreza, assim, eu nunca conhecia a fome, porque meus pais nunca conheceram o que é a palavra descanso, mas nós éramos, assim, extremamente pobrezinhos. Para você ter uma ideia, a minha mãe lavava roupa para a Polícia Militar de São Paulo, lavava roupa para fora, apanhava algodão, ajudava meu pai em todas as coisas. E meu pai, ele era servente de pedreiro e laçava cachorro para a Prefeitura para ganhar hora extra. Ainda bem que pagavam por hora extra. Ele era ruim de laço, que era um peste. Se dependesse de cachorro laçado, a gente teria morrido de fome. E o que a gente observava é que as coisas erradas a gente aprende fácil, né? A minha mãe, naquela pobreza, falava assim, Cláudio, vai lá no seu Bento. Eu sempre conto essa história, acabei ganhando uns negócios aí. Vai lá no seu Bento e compra, vamos dizer assim, cinco reais de feijão. E eu ia no seu Bento, chegava lá e falava, seu Bento, a minha mãe mandou o senhor dar uma paçoquinha e o troco de feijão. A primeira vez, assim, deu um coração, bateu forte e tal. Segunda vez, seu Bento, aí, uma paçoquinha e o troco de feijão. Aí já foi bom, ficou um negócio tranquilo. Aí eu chegava no balcão e falava, seu Bento, já sei, uma paçoquinha e o troco de feijão. Isso, seu Bento, show! Gente, um dia minha mãe não gostou do feijão, e minha mãe é daquelas paraibana brava, o feijão cheio de carucho. Ela falou assim, você volta lá e fala para o seu Bento que eu crio porco, mas ainda não estou comendo lavagem. Devolve o feijão e pega o dinheiro. Falei, meu Deus, a casa caiu. Aí fui lá, pensei, e a gente vai, nessas horas, quando a gente é pego, a gente vai orando, a gente canta hinos, louvores a Deus, promete um monte de coisa e tal. Falei, se eu não levar uma pizza, eu nunca mais vou comprar paçoca e desviar dinheiro do feijão. O seu Bento vai esquecer. Deus vai tocar no coração do seu Bento, ele vai esquecer da paçoca. Mas, gente, o negócio estava tão habituado. Aí ele devolveu o dinheiro e descontou a paçoca. Cheguei em casa, levei uma pizza terrível. Mas aprendi uma coisa, nunca dizia em verba. Eu tinha medo desse tal de fundo rotativo. Meu Deus do céu, esse troço aqui, a pessoa fica tão vulnerável mexendo com verbas públicas, porque você quer ver, basta a pessoa falar assim, não, vamos investigar o delegado fulano de tal sobre verbas públicas. Pronto, acabou a defesa do cara. O cara não tem mais meios de se defender. Então, a questão que, quando nós falamos sobre o plano orientador, quando nós falamos sobre direitos humanos, nós vimos aí, ah, o que, bandido bom é bandido morto, e não sei o que, tá, 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 tá. Nós nos esquecemos de um detalhe, que a polícia também tem direitos humanos que precisam ser defendidos. Eu não sei aqui, talvez muitos dos senhores, embora vivam aqui na fronteira, não conhecem o caso do policial Edélio Morenigo. Alguém já ouviu falar do Edélio Morenigo? Edélio Morenigo é um policial paraguai, suboficial paraguai, está sequestrado há mais de quatro anos. Ele foi companheiro da cativeiro daquele garoto chamado Arlan Flick, que foi sequestrado pelo EPP, e até hoje continua em cativeiro. A última prova de vida que temos dele foi no encontro nacional, em 2014, dos delegados de polícia, onde aparecia o Arlan Flick, lendo um comunicado desse grupo de sequestradores, e logo atrás dele, o policial Edélio Morenigo. O governo paraguai falou que o Edélio talvez tenha sido executado, mas nós temos uma questão na Comissão de Direitos Humanos que sem corpo não tem morto, porque a história da Comissão de Direitos Humanos de Irmãos Naves é justamente a história de pessoas que cumpriram pena por ter assassinado uma pessoa e 15 anos depois, a vítima de assassinato apareceu na cidade para visitar os parentes. Então a questão de direitos humanos dos policiais, quando nós falamos sobre o Plano Orientador Nacional nós falamos de direitos humanos, é justamente a respeito desta questão de que o policial também tem direitos humanos. Nós temos o policial, o policial delegado, Tiago Garceis. Tiago Garceis, um delegado de 29 anos de idade, numa operação policial a respeito de drogas no Rio Solimões, teve um confronto com narcotraficantes colombianos, ele foi atingido, ou não se sabe se ele foi atingido, mas a verdade é que um outro pessoal da equipe acabou saindo com a lancha e o Tiago Garceis desapareceu nesse confronto. 5 de dezembro de 2016, ele tinha um filhinho de 4 anos, tem um filhinho que hoje deve estar com 6, 7 anos, e o filhinho dele até hoje pergunta-se quando que o pai retorna da operação. Nós tivemos o caso do policial Aristide César, policial fantástico, cumpriu toda a sua carreira, e no final foi trabalhar de segurança em um determinado local e levou um tiro na nuca. Tempos depois, no hospital, nós fomos visitá-lo, ele dizia o seguinte, que o delegado havia dito a ele que iria investigar o caso e que iria matar um por um das pessoas que fizeram aquilo com ele. Ele disse que não, que ele não queria que fizesse aquilo, que assim como ele teve um encontro com Jesus, aquelas pessoas também poderiam ter um encontro com Jesus. Senhores, quando nós falamos a respeito destas coisas, eu quero falar determinada questão que tem preocupado muito a polícia e é uma questão também do plano orientador nacional. A questão da destruição de ambientes. Você destrói o seu ambiente familiar, você destrói o seu ambiente de trabalho, você destrói vários ambientes, simplesmente através de murmuração. E é uma realidade. Nós vemos aí pessoas dizendo que a nossa polícia está falindo, a nossa polícia está... Senhores, eu integrava o corpo de fuzileiros navais e nós tínhamos, assim, deficiência em matéria de helicópteros, tínhamos deficiência em matéria de muitas coisas na marinha. E era no regime militar, de 81 a 86, ou seja, poderia-se dizer que estava tudo maravilhosamente bem. E a gente tinha uma operação chamada resgate em Penca, onde o helicóptero lançava um cabo, todo mundo chama de corda, mas fuzileiro chama de cabo, lançava um cabo ou uma corda e você se talingava ali com mais três fuzileiros e você era resgatado do meio da selva e era levado através daquele helicóptero. Nós tínhamos problemas com a manutenção dos helicópteros, tínhamos problemas com uma série de coisas, tínhamos problemas com cabos que não eram renovados e o copiloto e o mecânico de voo, eles sempre tinham facões embaixo do banco. E os fuzileiros, para que servia aquele facão? Caso desse algum problema na aeronave, que fosse, a aeronave tivesse que realizar um pouso forçado, alguma coisa, ou a aeronave corresse risco de queda, era uma questão econômica. Qual é mais viável economicamente? Você derrubar um helicóptero, você matar o piloto, o copiloto, o mecânico de voo, que para formar é caríssimo, ou você cortar o cabo de três fuzileiros navais que estão pendurados lá embaixo? Era uma questão econômica. Então, o facão existia para aquilo. Se desse problema, você ia para a glória mais cedo. E desde aquele tempo, as pessoas reclamavam, olha, que a gente não tem a estrutura adequada, que a gente, graças a Deus, eu estou aqui hoje, graças a Deus, a situação não chegou assim, a tão enorme gravidade, quanto se imaginava. E hoje, nas polícias, é a mesma coisa. Passaram-se 30 anos, e nós continuamos, no mesmo argumento, de que vamos fechar as portas, de que vamos falir. E eu lembro que tinha uma época do governo que nós tínhamos muitos policiais e não tinha viatura. Então, andava cinco, seis policiais dentro da viatura da polícia rodoviária, e quando prendia alguém, você tinha que ir de carona, era uma confusão total. Aquelas viaturas com álcool, você tinha que jogar a gasolina ali e sair empurrando, era uma confusão total. Hoje, nós temos um monte de viatura, dá para amarrar o policial, prender uma viatura na outra, isso aí, aí nos falta gente. E as pessoas vão sempre reclamando, 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 e nós não vemos coisas fantásticas que nós temos. Por exemplo, nós temos, dentro da nossa polícia, um dos melhores grupos anti-sequestros da América. É o nosso Chile. Nós temos o nosso grupo COP, que atende praticamente o Paraná inteiro, em todas as operações. Nós temos um grupamento aéreo, quando foi começar esse grupamento aéreo, o pessoal deu risada, quando o doutor Renato Coelho começou a fazer o curso, e tirava um sarro nele. Não, ele é o piloto que não tem helicóptero. Todo mundo rindo dele e tal, e eu falava, não, nós vamos conseguir esse helicóptero. Conseguiu um Robson 44. É uma preocupação, porque se o comandante come uma rodela de pizza a mais, o helicóptero dá umas balançadinhas. Então, ali tem que ter muita cautela. Aí, depois, conseguiu um outro helicóptero, o Esquilo. Aí tem um avião, e a coisa foi avançando. Ou seja, nós temos hoje a questão do PPJE. Senhores, muitas pessoas não imaginam a importância do que é, isso está no item 2 do Plano Orientador Nacional, a questão de compliance. Muitas pessoas não imaginam a importância que significa o PPJE em matéria de transparência, controle, segurança da informação e segurança do operador. Porque, antigamente, o que que acontecia? Tinha um... Bom, ele já morreu, não vou falar o nome, mas tinha um advogado em Londrina. Ele chegava no plantão e falava para o Escrivão, posso dar uma lidia no flagrante? Pode. Aqueles flagrantes feitos a máquina, aquela dificuldade toda e tal. E o Escrivão pegava e mostrava para ele, só na mão, né? E virava a página e tal. Porque se entreguei, ele era especialista em sumir com o flagrante. Ele vaza, você dava o inquérito para ele, ele desaparecia com o inquérito. Você dava o flagrante, desaparecia com o flagrante. Tinha fuga na delegacia de Londrina, o delegado falava assim, ó, eu era investigador, vocês vão lá e fiquem de campana no apartamento de fulano de tal. Era batata. 15 presos, pelo menos 10 a gente recuperava tentando entrar no apartamento dele. Então, a questão do PPJE, hoje em dia, é uma segurança para toda a polícia, para todos os operadores policiais. Hoje em dia, não tem mais aquele negócio de sumir com o inquérito, você não vai engolir o sistema. Então, o PPJE é uma questão, foi ali idealizada pela COIN, a equipe do Dr. Castela e toda a sua equipe ali. É uma coisa fantástica. A princípio, toda novidade causa um pouco de estranheza. A gente fica naquela, puxa, situação aqui, isso aqui não funciona, mas é extremamente importante para a nossa polícia em matéria de segurança do operador. Porque tudo que desaparece, desaparece aonde? Na delegacia. É incrível como a delegacia parece o, como é que é? Triângulo das Bermudas. Tudo desaparece ali. Então, hoje em dia, as coisas já não vão desaparecer mais desse jeito, como se diz. Mas, senhores, uma questão que eu quero abordar aqui a respeito de relacionamento. Estava conversando com alguns policiais federais, delegados da Polícia Federal. A situação, quando você destrói o relacionamento no ambiente de trabalho, você automaticamente vai conduzir isso aí para a sua casa. Isso é normal. Isso é um fator normal. Aliás, quando você começa a desestruturar o ambiente de trabalho, talvez a sua família já esteja, o ambiente da sua família já esteja desestruturado. E o que nos assusta hoje em dia, e que todas as pessoas estão ficando extremamente assustadas, é com o elevado número de suicídios entre integrantes das forças de segurança. É uma coisa assustadora. E as pessoas ficam perdidas porque elas falam Dr. Marques, eu conversei com ele aqui agora de manhã. Isso é impossível que tal fato tenha acontecido. E eu sempre falo uma coisa, senhores. A importância da fé na nossa missão policial. Nós temos uma missão divina. A nossa missão é você, se você pensar sempre sobre isso, é vencer o mal com o bem. Você não pode praticar um crime para realizar uma investigação. Você tenha sempre em mente que a sua missão como policial é vencer o mal com o bem. Nós falamos sobre a questão da investigação protetiva dentro do plano orientador, a doutrina de investigação protetiva. O que é a investigação protetiva? É uma investigação em que você realiza ela com toda a cautela, com o amparo de tecnologia, mas ao mesmo tempo você não perde aquela percepção humana, aquela questão de que você tem condições de realizar uma investigação sem destruir a imagem da empresa, sem destruir a reputação das pessoas, sem fechar postos de trabalho. É essa uma das críticas que nós fazemos algumas vezes à questão da forma de atuação da Operação Lava Jato. São essas as críticas que a gente faz. Você pode investigar a corrupção, pode investigar tudo, mas dentro de uma questão de vencer o mal com o bem. Você realiza a investigação sem destruir a vida das pessoas. Nós tivemos aquele caso do reitor da Universidade de Santa Catarina, o caso cancilier. Aquele senhor foi preso, vestiu roupa de penitenciária, foi afastado das funções e o ambiente dele foi sendo tão destruído, tão atacado, as redes sociais, os senhores não sabem como as redes sociais têm potencial para levar uma pessoa ao suicídio. As redes sociais, ele desapareceu das redes sociais e de repente, um belo dia, ele se lança do oitavo andar de um prédio, de um shopping e se mata. Resultado, foram ter o CB? que do período que ele foi investigado e que teriam ocorrido supostos desvios que não era aquele valor mencionado. Ele sequer era reitor da Universidade. Então, senhores, o nosso trabalho, a nossa profissão, seja no trabalho preventivo, seja no trabalho de investigação, quando você leva uma pessoa para a delegacia e fala que ela fez tal coisa, você tem que ter a plena convicção de que ela fez aquilo. Na investigação, se você não comprovou algo no relatório, você não coloca no relatório, porque o nosso trabalho, ele tem o condão de levantar pessoas ou destruir a pessoa por completo. É isso que nós falamos em matéria de investigação protetiva. Tem um curso que é ministrado pelo pessoal da Tecbis, investigação nos meios digitais. É um curso fantástico, para os senhores terem uma ideia, nós fizemos lá um curso em Curitiba de dois dias. Das 50 a 70 pessoas que fizeram o curso, todas as pessoas avaliaram o curso no nível de excelente e querem voltar a fazer o curso a complementação que é o nível avançado. Investigação nos meios digitais, ou seja, muitas coisas que a polícia às vezes comete um erro de apuração, só pelos meios digitais e fontes abertas em redes sociais elas conseguiriam comprovar muitas informações ali relevantes sem necessidade de destruir a vida das pessoas. Sem necessidade alguma. Então, quando nós falamos sobre essa questão de doutrina de investigação protetiva, nós estamos preocupados também com a mente do policial. Porque, senhores, a pior coisa que... Eu nunca fui, não sei se alguém tem essa aqui. Eu nunca fui conferir a pena de uma pessoa que eu investiguei. Não, tinha que aumentar a pena porque não sei o que, não sei o que, tatatata. Senhores, nós conhecemos aqui a polícia judiciária, os policiais, todos sabem o sofrimento. A gente sabe que não é só o preso que sofre, a família do preso sofre também e muito. Muitas coisas que os familiares nunca pensaram em comer, eles arrumam um jeito de levar para o preso lá. Ter um parente preso deve ser, sem sombra de dúvida, deve ser a pior desgraça que existe na vida de uma pessoa, na vida de um pai, na vida de uma mãe. E por mais, eu sempre digo isso, por mais que você não concorde com o ato, trate a pessoa como pessoa. Para a mãe do Bin Laden, o Bin Laden era uma benção, era bonzinho, ele só não conseguia ver avião e torre. mas assim, no mais, ele era gente boa, precisa ver como, cresceu bonzinho ali, jogou bola, tá, 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 tá. Então, a gente tem que ter essa percepção de se colocar no lugar das outras pessoas. Nenhum pai projetou, nenhuma mãe projetou um filho para ser um futuro presidiário, um futuro delinquente. E nós nos preocupamos muito com essa questão de erro judiciário. É por isso que é importante transparência na polícia, é importante controle, é importante essa questão do PPJE, como foi colocado agora dentro do sistema, é importante o relatório policial bem feito pelos investigadores, é importante um relatório feito pela Guarda Municipal, pela Polícia Militar, de acordo com aquilo, exatamente aquilo que aconteceu. A nossa profissão, nós temos o condão de destruir ou edificar vidas. E eu volto à questão do Edélio Morenigo. Nós não sabemos quais foram as últimas palavras do Edélio Morenigo para a família dele. Não temos noção. Antes de ser sequestrado. O delegado Tiago Garceixo, nós também não sabemos qual foi a última palavra que ele disse para a família, porque era um dia normal, era uma operação policial normal. O delegado Zuba, abatido num confronto lá na região das praias, também era um dia normal, tanto é que tinham tomado café de manhã, ele trouxe pão para toda a equipe e saíram para atender, era apenas mais uma ocorrência. O Aristide e César, da mesma maneira, a questão que vai ficar nos nossos familiares sempre vai ser quais foram os nossos últimos passos, quais foram as nossas mensagens. Teve uma situação, uma pessoa me relatou que tinha uma uma senhora da limpeza tentando virar um esse negócio de água, virar aquele galão de água, dá um trabalho, aquilo eu fui fazer um dia me molhei todo, você tem que virar o galão e tal, e ela tentando ali, tentando ali, tentando e começou a chorar. aí um servidor falou, escuta, vamos ajudar ela aqui, isso não é, não faz parte da minha carreira. Ok, veio uma outra pessoa, superior hierárquico, inclusive, ajudou a mulher a colocar o galão ali, falou, não, não se preocupe e tal. Mas, senhores, são essas atitudes que você vai destruindo o seu ambiente. não, isso aqui não faz parte da minha carreira. Puxa vida, mas se a gente for assim, ser tão radical nessas coisas, tem tanta coisa que não faz parte da nossa carreira e nós fazemos por uma questão humanitária, nós fazemos por uma questão de amor com as pessoas. Então é questão da família, senhores. Quando você destrói, começa a destruir o ambiente do trabalho, você vai destruir a sua família. Isso é automático. Isso é automático. Se você tem a sua família destruída, você vai trazer aquelas questões para o local de trabalho. Aí você fica nas redes sociais, você tem um tempo de conversar com o seu filho, você fica ali no WhatsApp e tal, sofrendo com questões que estão acontecendo lá em Brasília. Aí o cara conversou com o deputado no gabinete, o cara manda uma mensagem sobre a reforma da Previdência. Aí você já fica horrorizado. Aí o cara conversou com o deputado no aeroporto. Porque tem diferença deputado de gabinete, deputado de aeroporto e deputado na votação. O deputado de aeroporto ele está vulnerável. Se você chegar lá e falar, deputado, olha, o policial preventivo ele merece ganhar um salário de 30 mil reais. Eu concordo plenamente, vamos lutar por você, vamos fazer com que você ganhe esse valor de salário. Você merece. É o deputado de aeroporto, ele está vulnerável. O deputado ali de gabinete, ele te recebe, tira foto, estou até decorando o sorriso com o deputado. O deputado fala, vamos tirar uma foto aqui, doutor, mas você vai lá. É ruim você rir sem estar achando nada engraçado ali, você fica até constrangido. E tem um deputado que no dia lá ele vai votar e você fica sofrendo pelos três tipos de deputado das redes sociais ali. Ah, já temos maioria para aprovar. Gente, ninguém tem maioria de nada, ninguém sabe como vai ser a reforma da Previdência. Eu só garanto uma coisa para os senhores, não vai ser essa confusão toda que está aí. E por causa dessas questões, a gente acaba destruindo o ambiente familiar. Então, senhores, a nossa vida, ela chega ao fim é isso que a gente tem que ter sempre consciência. A nossa vida chega ao fim num dia normal, num dia comum. Estava ontem, parei num poço de gasolina ali, uma chuva terrível. Eu, daltônico, já não diferencio muita luz de freio, luz de não sei o quê, que diz que tem um monte de cor ali, mas eu não vejo muita diferença na cor ali. Eu falei, eu vou dar um tempo aqui para esperar a chuva passar. Esperei um pouquinho e tal. Daqui a pouco eu entrei no carro, fui sair e falei, ó, é assim que acontece. Aí fala, pô, o doutor Marcos não ia vir aqui dar uma palestra hoje, vinha, o que aconteceu? Morreu num acidente na estrada ali. Sério, sério. Também na chuva, daltônico, cego, doido, tá, né, quem que estava dirigindo sozinho? Morreu. E a vida é assim. E vocês não sabem como tem influência, a gente acompanha pessoas relacionadas a familiares que tiveram, pessoas que se suicidaram, como as últimas palavras dessas pessoas impactam a família. Elas ficam sempre vendo a última mensagem. Qual foi a última palavra do papai quando saiu para o trabalho? Qual foi a última palavra que ele disse, a última mensagem que ele enviou? Nós temos que ter essa preocupação. Às vezes você pensa assim, ah, não, eu estou na flor da idade aqui, estou tranquilo. doutor Marques aí com 55 anos e lá vai, né, esse sim tem que começar a pensar na morte, fazer um plano e tal coisa. Ah, o delegado Tiago Garcês tinha apenas 29 anos de idade, né, não temos nenhum tipo de proteção com relação à questão de ser idoso, ser... Eu tenho a... a mãe da... a avó da minha esposa, ela já está com 92 anos de idade, e ela... assim, ela tem pavor, ela tem medo, receio de morrer. E ela, quando morava sozinha, trancava todas as portas, fechava janelas, porque ela só assistia filme policial, programa policial. O cara, furto de uma bicicleta, o cara transforma o furto de uma bicicleta numa tragédia tão grande que até você, que é policial, fica, meu Deus, furtaram a bicicleta, você fica horrorizado com aquela coisa e tal. E eu falava, dona Fausta, deixa ele ser tonta. quem é que vai querer invadir a casa da senhora para sequestrar a senhora? Só se eu vou matar e fazer sabão, porque não compensa o investimento. E ela ficava com aquela angústia, sofrendo, sofrendo, sofrendo. E muitas vezes, pode observar uma coisa, 98% daquilo que a gente sofre nunca acontece, nem tem chance de acontecer. Já perceberam isso? Pode observar, faça um levantamento, eu sofri por isso, sofri por aquilo, e aposentei 10 vezes quando começava a falar de reforma da presidência. E você, no entanto, está aqui, hoje. E senhores, quando nós falamos sobre a questão de família, eu me lembro que há uns 4 anos atrás eu estive aqui. Aí, bom, ele não está aqui. Um policial, assim bem, ele pegou e falou, doutor Marcos, eu ouvia o que o senhor falou hoje. E hoje eu vou dizer para a minha esposa que eu amo muito ela. Ele falou daquele jeitão dele, eu falei, amém, glória a Deus. E é isso, senhores. Qual foi a nossa última mensagem, se fosse hoje o nosso dia? Olha, doutor Marcos, vai virar anjo hoje, chegou o teu dia e tal. Qual foi a minha última mensagem para a minha esposa, para os meus filhos? Qual foi a última impressão que eu transferi a eles? A vida de murmuração não constrói absolutamente nada. Você quer ver seu filho continuar rebelde o tempo inteiro? É você só ficar exaltando os defeitos que ele tem. E todos nós temos defeitos. Todos nós. E os defeitos que mais os incomodam dos nossos filhos é justamente aquela questão em que eles mais se parecem com a gente. Já reparou nisso? Ah, ele aqui é chuduro. E você fica fazendo uma recordação de como você era no passado. que é cheio de ferro. Da mesma forma. A esposa fala alguma coisa com você e você fica retruca o tempo inteiro. Senhores, um conselho que eu vi que a maioria aqui é tua. Homens. Glória a Deus. Não tente ficar ganhando todas. Você pode até ganhar discussões, mas você vai acabar destruindo o seu ambiente familiar. As esposas têm um jeito diferente de ser. As mulheres têm um jeito diferente de ser. Um dia de aniversário é um dia maravilhoso. Hoje em dia quando a gente fala assim, vai lá e dá um abraço na sua amada, você fica pensando, a pistola onde é que eu deixei? A amada não é a sua pistola. A amada é a esposa, é a namorada, a eterna namorada. E senhores, o Tiago Garceus não sabia que aquele dia seria o último dia dele. nós também não sabemos quando vai ser o nosso último dia. Levem sempre essa questão de vencer o mal com o bem, em todos os aspectos. Levem sempre essa questão de que todas as vossas coisas sejam feitas com amor. Às vezes, para você, um boletim de ocorrência pode ser só um boletim de ocorrência que a pessoa foi ali registrar, mas para aquela pessoa que foi registrar o boletim de ocorrência, aquilo foi planejamento, foi decisão, foi sonho, reunião de família, papai vai amanhã na delegacia registrar um B.O. Eles têm uma noção de B.O. assim, que é coisa fantástica. Aí você chega na delegacia para registrar o B.O., você fala, não vou registrar não, isso aqui não tem nada a ver. Senhor, se tiver jeito, registra o B.O., realiza o sonho do cara, é o sonho do cara. O atendimento, quando você atende uma pessoa bem, você faz bem a você mesmo. Essa é a questão. porque quando nós começamos a fazer todas as coisas com amor, e isso só é possível quando a gente tem os pensamentos voltados para Deus, você consegue, como se diz, elevar a vida das pessoas e elevar a sua própria vida em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Lembre-se sempre disso. Se existe uma palavra que eu gostaria que os senhores registrassem aqui, nesse dia, é fazer todas as coisas com amor e vencer o mal com o bem. Que nenhuma investigação dos senhores, que nenhuma ação dos senhores como policiais venha a resultar num suicídio, venha a resultar numa morte, venha a resultar num erro judiciário. Saindo daqui, se você, eu não sei como é que você saiu de casa, não sei se você deu um beijo na esposa, se você deu um abraço nos seus filhos, mas assim que puder, mande uma mensagem de conserto, uma mensagem de perdão, uma mensagem de reconciliação. E não tenho nunca receio, nunca, 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 de dizer uma palavra que as pessoas têm tanta vergonha de falar hoje em dia, né? Olha, eu te amo. As pessoas têm um receio. Não, isso aí eu falava quando era namorada. Ué, não estou entendendo. E depois que casou, por quê que cancelou esse aspecto, né? Então, senhores, levem isso para a vida dos senhores. Nós não sabemos nunca quando o nosso paraquedas não vai funcionar. Eu me lembro que no Paraclube Ícaros Modernos nos contava uma história sobre dois paraquedistas que a pessoa, na hora de saltar, pegou o paraquedas errado. E começou a desculpar o paraquedista que estava com o paraquedas, que teve que ficar com o paraquedas, que não era dele, que ele havia dobrado. Ele havia dobrado o paraquedas e o outro paraquedista pegou. E ele começou, o avião já tinha pousado, ele começou a reclamar, poxa, você pegou meu paraquedas, não sei o quê. Aí o outro, constrangido, falou, espera, eu devolvo meu paraquedas, eu devolvo o seu paraquedas, vamos trocar aqui. Não, agora não dá mais tempo, pode saltar com essa porcaria mesmo, não sei o quê, não sei o quê. Não, mas me desculpe, desculpa o quê, não sei o quê e tal, não perdoou o cidadão. Os dois saltam. O cara que pegou o paraquedas, que aquele que reclamou havia dobrado, ele salta do avião do jeito que ele sai da aeronave. Tinha a impressão de que ele estava com uma caixa de sapato nas costas, porque o paraquedas não foi extraído. Nada funcionou naquele paraquedas. Quando ele tenta acionar o reserva, o reserva também da pane total, e ele desce do jeito que ele sai do avião, ele desce para a morte. Aí você fala, puxa, coitado. Talvez, coitado mesmo, mas eu fico com mais pena daquele que sobreviveu. Porque ele teve a chance de perdoar, ele teve a chance, não, fique tranquilo, salte com o meu paraquedas e tal. E ainda vai levar na mente, na consciência, uma questão. A minha dobragem matou aquele rapaz. Era para eu ter morrido com a minha dobragem. Muitas vezes, a nossa irresponsabilidade destrói vidas. E nós, como pais, como policiais, como companheiros de trabalho. Nós temos um caso, esse caso, Tiago Garcia, esse foi companheiro de trabalho abandonado no meio do confronto. E quando nós não temos essa percepção divina de que a nossa missão é divina, nós somos um soldado de Deus, nós somos um combatente de Deus, nós somos homens de Deus, na hora do perigo, você vai ter vontade de recuar. Muitos companheiros nossos morreram porque foram abandonados pelos demais companheiros. Então, senhores, já vamos para o encerramento. Eu peço para os senhores, cuidem-se da mente dos senhores. Cuidem das ações dos senhores. Procurem agir com amor e integridade, serenidade e dedicação a todo instante. Cuidem das famílias dos seus senhores. Saindo daqui, entrem em contato com a esposa, entrem em contato com o filho, o que tiver errado. Mesmo que você tenha razão, a questão de perdão não importa, ah, mas eu tenho razão, não importa. Não importa. Mesmo que o seu filho esteja errado, você fale, ó, papai ajumal, me perdoa, a esposa, a mesma coisa. Não deixe que o sol se ponha sobre a sua ira, é o que diz a Bíblia. Ou seja, não espere, perdão tem que ser imediato, tem que ser rápido, o mais urgente possível. E isso vai te ajudar na caminhada. Muitas pessoas hoje recorrem ao suicídio justamente por essa questão. Por murmuração, destrói ambiente de trabalho e essa murmuração retorna para o seu lar e ele acaba destruindo o lar, ele acaba ficando completamente sem ambiente. que Deus abençoe muito os senhores, muito mesmo. E eu tenho certeza de que essas palavras vão ficar gravadas no coração dos senhores e que mudanças vão acontecer. Eu não sei, a gente até dizia um pouco do tema aqui a respeito do plano orientador nacional, mas isso está dentro da questão do projeto de capelania policial. A importância da fé na missão policial. se os senhores quiserem ler, Atos 10 vai falar sobre o centurião Cornélio, um homem piedoso, temente a Deus e que era naquela época do Império Romano um policial. Que Deus abençoe muito os senhores, muito obrigado. Deus abençoe. Eu quero agradecer ao doutor Marques mais uma vez por ter se abalado lá de Curitiba aqui para vir dividir conosco as suas palavras, os seus conhecimentos que sempre, doutor Marques, nos dão assim muita vontade de viver, muita alegria. E quando o senhor falou no plano nacional orientador, eu falei, mas o que será que é isso? Eu também não tinha lido, eu falei, o que será que o Marques fez? Fiquei assim, curioso, e chego aqui, na verdade, não deveria ter ficado curioso, porque eu deveria saber já o que é isso. É você trabalhar com amor, é você fazer a sua atividade com carinho. E o senhor tem total razão, eu lá em Curitiba especialmente tive contato com algumas pessoas, alguns jovens de 20 e pouco, 30 anos, que de repente deram um tiro na cabeça. E uma coisa que o senhor falou também aqui que liga isso de alguma forma é a murmuração. Porque a gente chega num nível em que essa murmuração, essa reclamação, ela não tem mais relação nem com o ambiente, nem com os recursos, mas ela é um tipo de contaminação que está dentro de nós e que a murmuração faz parte do dia a dia. isso vai degradando os ambientes, as pessoas, até levar situações limites como essa que nós temos observado. Então, doutor Marques, quero agradecer ao senhor mais uma vez pela gentileza, pela sua generosidade de vir dividir conosco aqui os seus conhecimentos, as suas palavras e o seu amor. E se dependesse de nós, pode ter certeza que o senhor, o seu trabalho seria passar o tempo todo na Polícia Civil, das demais polícias também, fazer esse tipo de manifestação que, sem dúvida, contribui muito, resgata muito esse vínculo pessoal, familiar que todos nós devemos ter e às vezes esquecemos. Eu vejo aqui, na outra gestão minha agora também, alguns colegas que não estão aqui mais. E vem de 30 anos, 40 anos. E como o doutor Marques falou, é assim, a gente morre quando? num dia comum, num dia o paraquedas não vai abrir. Então, essa percepção de valorizar cada dia, cada momento, as amizades, os relacionamentos, a oportunidade que nós estamos tendo é muito importante. Então, eu quero agradecer a todos aqui, mais uma vez, pela gentileza da presença, doutor Marques de maneira especial, muito obrigado, e a todos uma boa semana, uma boa semana de trabalho e até a próxima reunião. Pessoal, obrigado, até mais. Pronto, senhoras e senhores. Estamos agora com o doutor Marques, delegado e coordenador geral de ações da Comissão de Direitos Humanos, irmãos, Naves e também presidente do CIDEPOL. Ele vai falar conosco sobre a sua palestra do plano orientador nacional que ele veio ministrar aqui em Foz do Iguaçu, na sexta SDP, subdivisão policial em Foz do Iguaçu. Doutor, fala para a gente, então, neste momento, o que representa isso para você, na sua profissão e também para os demais colegas e outras pessoas que possam assistir à sua palestra? Olha, na verdade, o plano orientador nacional Planejamento Estratégico das Polícias Judiciárias, todos os policiais, todos os profissionais, todas as pessoas têm uma contribuição nesse plano, porque é uma coleta de informações, de experiências exitosas, de eventos preparatórios que nós realizamos. Tivemos o primeiro encontro nacional delegado de polícia sobre aperfeiçoamento da democracia e direitos humanos. Tivemos o segundo encontro, editamos livros relatando as questões relacionadas à corrupção jurídica e o plano orientador nacional ele vem justamente dar um rumo, uma direção que se as polícias andarem 40 anos na direção das medidas previstas dentro do plano orientador nacional, nós temos a plena convicção, a plena certeza de que serão 40 anos caminhando na direção correta. O plano orientador nacional tem sete eixos. O primeiro eixo é a questão relacionada a direitos humanos, não com aquele viés ideológico, com aquela, eu digo, aquela contaminação ideológica de direitos humanos que muitas vezes as pessoas têm a percepção de que somente militantes de esquerda, somente pessoas que pegam em armas para tomar o poder têm direitos humanos a serem respeitados. E não é isso. Nós, dentro dessa visão do plano orientador nacional de planejamento estratégico, nós temos a convicção de que o desvio de recursos públicos é a mais grave forma de violação aos direitos humanos e o Estado democrático de direito. Tanto é que o plano orientador nacional, ele tem um vínculo com a reforma na questão da parte econômica, porque nós precisamos atingir o nível de excelência em matéria de segurança pública sem onerar o contribuinte. Esse é o grande desafio do plano orientador nacional e é o que nós vamos conseguir através da divulgação do plano de exposição das medidas. E qual que é o vínculo desse plano diretor nacional e com a reforma da Previdência? Olha, nós sempre dizemos que quanto mais se diminui a rede de proteção social, maiores serão os índices de violência. O pobre, tudo que ele recebe, ele gasta. É o maior movimentador da economia que existe é justamente a classe trabalhadora e nós estamos vendo que nessa reforma da Previdência, infelizmente, a classe mais atingida vai ser justamente os trabalhadores e há uma colocação mentirosa a respeito dos servidores públicos, que eles se aposentam com o teto, que eles só acima do teto, que eles não contribuem com a Previdência como deveriam contribuir. Há uma série de questões completamente equivocadas a respeito do servidor público e principalmente com relação à classe trabalhadora. Nós até encaminhamos pela Comissão de Direitos Humanos de Mãos Naves, encaminhamos um ofício ao presidente Jair Bolsonaro que nós não queremos que ele entre para a história como presidente que destruiu a Previdência Social. Esse modelo que vai ser testado aqui no Brasil já foi testado no Chile, foi um insucesso, vamos assim dizer. O maior índice de suicídios entre pessoas idosas nas nações hoje é o Chile em virtude dessa diminuição da rede de proteção social e antes de atingir a classe trabalhadora existem várias coisas que deveriam ser colocadas inclusive nesse ofício que nós encaminhamos ao presidente nós pedimos que seja invertido a questão da reforma da Previdência com a PEC da desvinculação de receitas. Ou seja, nós temos o Poder Judiciário que é o mais caro do mundo, nós temos o Parlamento que é o segundo mais caro do mundo e nós temos o Ministério Público que é o Ministério Público mais caro do planeta e segundo alguns estudiosos é a instituição menos transparente a que mais sonega informações e eu digo pela experiência que a gente tem nas pesquisas sobre corrupção jurídica que é uma das instituições que mais se beneficia com a prática da corrupção jurídica. Então a relação do plano orientador com a reforma é justamente essa questão. O plano orientador prevê o quê? Que seja implantado um novo modelo de autonomia financeira que nós chamamos de autonomia financeira restrita você pode investir mas só para cumprimento da atividade fim ou seja com esse modelo de autonomia financeira restrita a Polícia Judiciária a Polícia Militar poderiam comprar equipamentos poderiam comprar armamentos poderiam comprar helicópteros viaturas construir sedes mas nunca questões salariais ou as questões que a gente chama de auxílio duto que se transformou numa praga no país onde as pessoas aumentam os seus salários através de resolução através de enunciado ou seja é a prática da corrupção jurídica é justamente isso o plano orientador ele visa combater primeiro os verdadeiros privilégios para depois fazer os ajustes necessários na Previdência o plano orientador nacional então ele vem de encontro para essa orientação aos profissionais sim exato porque veja uma situação tem como nós chamamos de doutrina da investigação protetiva o Brasil atravessa uma grande crise econômica há anos nós temos aí a operação lava jato que já está caminhando para o quinto e vai para o sexto vai para o sétimo para o oitavo para o nono para o décimo ano nós temos a operação lava jato a corrupção ela tem que ser investigada mas em todos os poderes em todas as instituições e não se concentrar somente no núcleo político da corrupção porque a operação mãos limpas na Itália ela fracassou justamente por isso ela se concentrou no núcleo político da investigação e esqueceu de enfrentar o núcleo da corrupção jurídica e é isso o mesmo erro que aconteceu na Itália está sendo repetido no Brasil com a operação lava jato e através do que nós chamamos de investigação protetiva você utiliza largamente da tecnologia não em substituição ao homem policial a experiência dos nossos policiais ela é insubstituível não tem máquina que substitua os nossos policiais mas é possível você realizar uma investigação protetiva você não destrói a empresa você não fecha postos de trabalho você não denigra a imagem das pessoas por um trabalho que ainda está sendo investigado não tem nada comprovado a doutrina a aplicação da doutrina da investigação protetiva que prevista no plano orientador nacional permite que se investigue todos os atos de corrupção porém com responsabilidade nós tivemos lá o caso cancilier o caso reitor da universidade federal de santa catarina terminou numa tragédia ele acabou se suicidando e depois se constatou que no período em que havia a investigação ele sequer era reitor da universidade ou seja investigação tem que ser feita com responsabilidade a comissão de direitos humanos de mãos naves ela combate justamente questão de abuso questões relacionadas a erro judiciário fraudes processuais e nós até fizemos um pedido ao presidente da câmara Rodrigo Maia também que seja instalada seja analisada a possibilidade de instalação de uma cpi das delações premiadas porque a delação à brasileira do jeito que está sendo feita aqui ela vai destruir muitas vidas muitas empresas muitas lideranças políticas e ao final vai se constatar que aquilo na verdade era uma grande fraude e é essa questão que nós queremos combater com o plano orientador nacional nesse aspecto de realizar a investigação protetiva ou seja você investiga tudo quanto é ato de corrupção todos em todos os poderes em todas as instituições mas sem destruir a imagem da empresa sem denegrir a imagem do empresário sem destruir lideranças políticas você faz o trabalho com responsabilidade e para isso nós temos no parlamento a questão da aprovação do projeto da lei de abuso de autoridade e pessoas falam mas doutor Marcos se o senhor era a favor da lei de abuso de autoridade lógico se eu como delegado de polícia pratico um abuso eu tenho que responder por aquilo se eu pratico uma fraude processual eu tenho que responder por aquilo é até impensável que um servidor público com a atribuição de investigar acusar e julgar seja contra a aprovação de uma lei de abuso de autoridade afinal eu sou delegado de polícia mas eu também sou tenho a minha questão de cidadão comum eu também posso ser investigado eu quero ser investigado por pessoas isentas por pessoas responsáveis por pessoas que saibam que se praticar um abuso contra a minha pessoa elas vão responder por esse abuso nós não podemos pensar somente como policiais como juízes como promotores porque os nossos familiares também sofrem as mesmas as mesmas ações antiéticas que sofre todo cidadão comum e nessa questão de apuração de erro judiciário e fraude processual nós temos visto coisas terríveis assustadoras o Brasil eu digo sempre nós temos o sistema de investigação pré-processual mais seguro do mundo contra erro judiciário e fraude processual desde que respeitada a divisão de atribuições uma autoridade investiga a outra oferece denúncia e acusa e a outra julga quando você transforma essas três autoridades numa força tarefa ali é uma fábrica de abuso doutor Marques o senhor falou também relacionou a questão da investigação das investigações nos meios digitais isso está relacionado o senhor falou também sobre a questão do suicídio que está havendo muito no nosso país e aqui na fronteira também tem muito já teve muito suicídio esse ano de que forma o senhor relaciona isso olha nós temos uma empresa a princípio chama Tecbiz o Celebrite essas empresas elas fornecem equipamentos de tecnologia de ponta em matéria de aparelhos celulares em matéria de identificação uma série de coisas e a Tecbiz realiza esse curso sobre investigação nos meios digitais é uma ferramenta importante que vai auxiliar o policial a evitar alguns erros que hoje nós vemos erros comuns em algumas investigações que poderiam ser sanadas através de informações que já estão em fontes abertas de informação é igual nós temos a ideia nossa não só fazer a questão do serviço de capelania mas criar um núcleo de proteção e prevenção ao suicídio e essas verificações nas redes sociais é importante para detectar alguns sinais de potenciais suicida nós temos eu não costumo falar isso mas nós temos um número significativo de policiais militares e também outros integrantes de outras forças policiais com elevado potencial suicida e essa pessoa quando ela está com elevado potencial suicida nós podemos esquecer que ela tem armas ela tem acesso a armas ela tem acesso a carregadores elas tanto podem tirar a própria vida como tirar a vida da família como invadir um ambiente público e provocar uma tragédia como aconteceu na escola de Suzano então a nossa preocupação esse trabalho de investigação nas redes digitais não só vai auxiliar também a questão da investigação em si para evitar erros na investigação através da detecção de informações que já constam em fontes abertas mas também nessa questão relacionada a indícios de suicídio quando há uma suspeita da família quando há uma suspeita do policial sobre um outro companheiro que está enfrentando uma situação delicada é a mensagem que eu transmito aos nossos policiais a mensagem que eu transmito a todo cidadão a toda mãe a todo aquele que também tenha perdido o seu filho tenha perdido o ente querido é que o suicídio é muito difícil de ser prevenido é muito difícil de ser evitado não é impossível é por isso que nós frisamos sempre no plano orientador nacional que nós devemos vencer o mal com o bem nós devemos criar sempre um ambiente de amor de proteção de amparo aos filhos de cuidado aos filhos de cuidado com a esposa nós não podemos destruir o nosso ambiente familiar nós não podemos destruir o nosso ambiente de trabalho porque todos esses suicídios eles começam com uma questão de destruição de ambientes nós sabemos lamentavelmente que a família sofre muito por causa da última mensagem da última palavra do último abraço e quando eles leem a carta eles não conseguem entender por que que a pessoa fez aquilo na verdade é quase que impossível de explicar porque a mente dele estava completamente alterado é uma situação difícil mas como se diz é possível fazer tomar algumas ações de prevenção procurar ajuda buscar cuidado e principalmente se relacionar com as pessoas conversar com os filhos acolher não ficar somente assim exaltando os problemas os defeitos as dificuldades mas olha tem algo a ser elogiado vamos elogiar tem algo a ser corrigido vamos corrigir com amor e eu sempre digo uma frase que isso eu confio plenamente porque eu tenho dois filhos eles são hoje eles têm 18, 19 anos é um casal maravilhoso se eu tivesse que pedir um filho a Deus eu faria um ofício para Deus pedindo os meus filhos e pedindo a minha esposa da mesma maneira como eles são e se eu tivesse oportunidade de me casar um milhão um trilhão de vezes eu me casaria com a mesma esposa que eu tenho porque eles são fantásticos temos problemas? temos problemas mas solucionamos sempre os problemas dentro dessa questão quando falamos alguma coisa já mandamos uma mensagem olha eu te amo olha te amo muito não esquece disso não esquece que eu te amo o amor nunca falha essa é a verdade se você tem um filho dependente químico se você tem um filho que tem algum tipo de problema se o seu esposo tem problema com alcoolismo lembre-se sempre disso se você lembrar que o amor nunca falha você vai encontrar forças para prosseguir na caminhada até o fim e essa é uma das mensagens do plano orientador nacional planejamento estratégico das polícias judiciárias o amor nunca falha todas as vossas coisas sejam feitas com amor e a missão policial é uma missão divina nós temos a missão divina de vencer o mal com o bem assim nós não vamos errar nunca doutor então para encerrarmos a nossa entrevista o senhor falou também sobre um versículo bíblico falou da questão de fé e é possível evitar ou saber quando uma pessoa está planejando um suicídio olha alguns sinais de isolamento por exemplo de fuga das redes sociais algumas coisas alguns sinais são detectáveis mas quando a pessoa até a família já começa a perceber começa a monitorar a situação mas é algo impossível de ser monitorado muitas famílias se sentem culpadas por que eu não fiz isso por que eu não fiz aquilo olha a mente dele não tem um funcionamento normal não está no estado normal no estado psicológico normal então é difícil de compreender alguns sinais são detectáveis mas depois que você detecta os sinais você faz de tudo para corrigir às vezes as famílias se sentem desamparadas poxa como é que eu deixei acontecer na verdade ninguém deve se culpar por isso eu digo sempre que é algo assim é muito difícil porque o problema está na mente às vezes nós estamos de fora que nós não temos o problema nós não conseguimos ver o problema com a dimensão que essa pessoa está vendo e uma preocupação também que as pessoas ficam sempre puxa vida a respeito de salvação olha não existe salvação olha Deus não é um juiz de uma comarca qualquer distanciada que pode errar na questão de um julgamento e eu sempre digo as pessoas falam doutor Marcos o senhor diria o que é a respeito das pessoas que se suicidam eu não digo nada eu digo que elas devem ser amadas devem ser respeitadas o tempo inteiro amadas por suas famílias mesmo depois que a tragédia tenha se consumado porque Deus não me chamou para ser acusador nem juiz Deus me chamou para ser testemunha do amor exato nós não fomos chamados para julgar nós fomos chamados para amar e demonstrar amor pelas pessoas mesmo aquelas pessoas que todas eu digo sempre todas as pessoas são frutos do amor de Deus todas as pessoas são amadas por Deus Deus não tem filhos privilegiados todas as pessoas são alvo do amor de Deus e a gente não pode esquecer disso nunca o senhor finaliza então com uma frase ah sim o amor nunca falha e todas as vossas coisas sejam feitas com amor doutor Marques hoje vocês são considerados um dos maiores especialistas em investigação de erros judiciários e fraudes processuais o senhor pode explicar esclarecer de que forma acontece isso olha a comissão de direitos humanos irmãos Naves o próprio nome já indica um dos maiores erros judiciários que aconteceu no Brasil que atingiu de forma dramática a família Naves eles o Joaquim e o Sebastião Naves foram condenados a 25 anos e 8 meses de prisão pelo assassinato do Benedito Caetano cumpriram 8 anos e 5 meses de prisão saíram por bom comportamento apesar do Tribunal do Júri ter absolvido por duas por duas vezes houve um recurso ao Tribunal de Apelação e acabaram condenando eles a 25 anos de prisão e depois que eles cumpriram a pena depois que eles já tinham sido liberados por bom comportamento 15 anos depois o Benedito Caetano reaparece na cidade de Araguari para visitar os parentes um dos maiores erros judiciários que já aconteceu no Brasil por isso que até hoje a Comissão de Direitos Humanos de Irmãos Naves nós temos um procedimento do que se refere ao sequestro de policiais por exemplo policiais de Alemane Nigo de que se não tem corpo não tem morto nós precisamos de uma prova cabal ou seja a localização do corpo ou uma prova irrefutável de que o corpo o cadáver tenha sido destruído em nossas experiências hoje em dia nós somos apontados como um dos grandes especialistas em matéria de investigação de apuração de fraudes processuais e erros judiciários a nossa experiência nos mostra que o Brasil apesar de ter o sistema de investigação pré-processual mais seguro do mundo contra erros judiciários e fraudes processuais através do inquérito policial quando passou a todo mundo querer investigar o número de erros judiciários aumentou exponencialmente existem casos assim chocantes abusos fraudes processuais praticados principalmente no âmbito de delações premiadas a pessoa conduz uma investigação com uma delação que confirma outra delação e chega no momento em que ela não encontra meios para vincular essas pessoas e o investigador a pessoa que está ali responsável pela condução da investigação acaba sendo obrigada a praticar uma fraude processual para salvar a operação isso é uma coisa extremamente antiética que destrói vidas que destrói reputações que destrói empresas que fecha empregos e é essa a visão da comissão combater justamente esses erros esses abusos existem outras pessoas que também apuram esses fatos nós temos o projeto clamores da inocência se você acessar o site www.operacionsepulcroscaiados.com.br você vai conseguir entrar naquele projeto clamores da inocência e se você foi vítima de algum erro judiciário você pode se cadastrar ali que a comissão vai analisar a sua situação e dependendo da situação vai apurar os fatos mas é estarrecedor a quantidade de erros e fraudes que nós já detectamos em matéria de delações premiadas essa é a nossa preocupação tanto é que nós entramos com estamos elaborando um projeto de lei para que todas as delações premiadas toda a declaração dos delatores elas sejam obrigatoriamente reproduzidas em arquivo audiovisual para que seja possível a todas as pessoas analisar o grau de convicção o grau de convencimento o grau de veracidade que aquelas palavras estão produzidas nós tivemos um caso até emblemático no Paraná uma grande operação e os investigadores ou seja os promotores ali responsáveis pela investigação disseram que não gravaram não reproduziram o arquivo audiovisual porque a câmera filmadora não tinha bateria suficiente ora isso é algo inusitado para um órgão que é o mais caro do planeta e que detém autonomia financeira plena ou seja não ter verba para comprar uma bateria para que se possibilite analisar a veracidade de uma informação relevante que vai atingir vidas que vai destruir famílias que vai destruir empregos que vai custar emprego público de pessoas que quase 30 anos de profissão então isso é inadmissível a comissão de direitos humanos de mãos naves apesar de atos notórios de perseguição aqui no Paraná a gente continua firme nesse objetivo de fazer com que a investigação policial investigação criminal seja conduzida com transparência com controle com segurança para a pessoa investigada e segurança para o operador nós temos aí o PPJE que é o programa de polícia judiciário eletrônico que fez da polícia judiciária do Paraná uma das instituições mais transparentes com maior nível de controle com maior nível de transparência com maior nível de segurança da informação dentre todas as instituições do Brasil que atuam em matéria de investigação criminal graças a esse programa PPJE doutor e diante disso dessas informações qual que é o seu sentimento e o seu grau de relevância dentro disso olha nós temos a comissão nós não recebemos até as pessoas falam porque que não monta uma ONG essa questão de montar ONG de receber verbas públicas nós não aceitamos ajuda de nenhum órgão governamental nunca recebemos nunca vamos receber não aceitamos ajuda de absolutamente nada o único meio que nós todos os nossos trabalhos são feitos de forma voluntária o único recurso que nós temos são vendas de livros e um dos livros é a Operação Sepulcros Caiados 1 desvendando a face oculta do Ministério Público Brasileiro que é um livro que desvenda que fala a respeito da corrupção jurídica que ainda é considerada um tabu no Brasil os advogados orientam seus clientes a fazer delação contra A contra B contra C mas a gente até acha engraçado uma questão que o advogado alguns advogados recebem do cliente e são extremamente agradáveis ao juiz e ao promotor porque dá a impressão que ele quer ser nomeado desembargador pelo quinto constitucional então é um problema sério o cliente acaba ficando sem defesa aí detecta-se uma fraude processual e o cliente alerta o advogado olha isso aqui é fraude não mas vamos batalhar juridicamente olha batalhar juridicamente é justamente enfrentar a fraude processual desde o início porque senão você vai conduzir o seu cliente à cadeia e você não vai conseguir rebater isso aí no futuro a fraude processual ela tem que ser enfrentada imediatamente tanto é que nós temos um outro projeto também que cria o incidente de prevenção a fraude processual e erro judiciário ou seja para que o delegado de polícia através da corrigidoria atue de imediato para corrigir aquele erro da investigação que pode resultar numa condenação de um inocente é justamente nesse aspecto que a comissão atua é um trabalho extremamente relevante que a gente a gente procura aprimorar aperfeiçoar os mecanismos de prevenção a essas fraudes de prevenção a esses erros judiciários então a importância da comissão não é só na questão da apuração que ela faz mas também na questão de apresentação de projetos na elaboração de novas leis na propositura de novos ajustes em matéria de funcionamento de corrigidorias e a questão de livros também a gente traz todas essas informações muitos advogados falam sobre compliance dão palestras sobre compliance é interessante até mas nós observamos uma coisa todos os profissionais que atuam na área de compliance eles nunca preparam a pessoa prepara a empresa prepara o médico que pode ser acusado de erro médico eles nunca preparam essas pessoas para lidar com uma situação de má fé do servidor que está investigando ou seja por mais que a empresa siga um trabalho de transparência por mais que o profissional do compliance ali oriente a empresa adequadamente eles não estão preparados para enfrentar as mazelas da corrupção jurídica que é quando os atos de má fé são praticados por pessoas com responsabilidade de investigar acusar e julgar então eu sempre digo quem dá palestra de compliance quem fala sobre compliance e nunca leu o livro Operação Sepulcros Caiados 1 desvendando a face oculta do Ministério Público Brasileiro pode estar conduzindo o empresário pode estar conduzindo o médico pode estar conduzindo o outro profissional a cadeia sem saber por quê? porque eles preparam para o compliance como se as instituições funcionassem perfeitamente e as instituições são constituídas por seres humanos todos eles com seus defeitos com suas falhas com seus interesses sejam midiáticos sejam interesses pessoais interesses financeiros e o profissional do compliance ele tem que estar preparado para enfrentar essa situação de falta de ética de má conduta de servidores públicos então quem fala sobre compliance e ainda não leu esse livro Operação Sepulcros Caiados ele está fazendo um compliance em partes não conhece completamente a questão do compliance o compliance tem que preparar a empresa preparar aquela pessoa que é protegida para enfrentar todas as situações inclusive má conduta de servidores públicos Doutor então para quem queira adquirir qual que é o contato qual que é o meio para adquirir o livro Ah tá nossa por uma questão que é um tema muito polêmico a corrupção jurídica para evitar apreensões no início e também o dono da livraria não gostava de olha eu não vou negociar esse livro porque é um livro é um tema muito polêmico né porque todo mundo as pessoas estão acostumadas a sempre elogiar o Ministério Público claro a nossa luta não é contra o Ministério Público a nossa luta é com relação a má conduta de integrantes do Ministério Público é aquilo que a gente chama de banda podre já que podemos mencionar isso né na PEC 37 eu me recordo que os promotores diziam que eles eram contra a promoção da PEC 37 porque não concordavam com a corrupção e eu da mesma forma digo eu sou contra o acúmulo de atribuições de investigar acusar porque eu também sou contra a corrupção e a corrupção jurídica ela é originada justamente dessa questão de aumentar o poder de intimidação natural hoje um político tem pavor de qualquer membro do Ministério Público que queira se utilizar do poder de forma ilegítima porque ele pode usar o poder de forma ilegítima e tem garantia total de impunidade é o que a gente chama de kit de impunidade total que são as leis que regem o nosso Ministério Público que precisa mudar para o próprio bem do Ministério Público as pessoas falam não, a senhora é contra o Ministério Público não eu sou a favor do Ministério Público defendo o Ministério Público em todas as questões só que tem um detalhe má conduta eu não defendo em lugar nenhum e desfazendo esse kit de impunidade total do Ministério Público com certeza eles vão melhorar muito como instituição porque é o que eu digo hoje eles hoje representam a instituição menos transparente do Brasil a mais opaca do Brasil a mais cara de todo o planeta a que mais sonega informações e a que mais se beneficia com a prática da corrupção jurídica para adquirir esse livro nós só negociamos pelo site www.operaçãosepulcroscaiados.com.br ou www.findoforoprivilegiado.com.br muito obrigada doutor Marques mais uma vez conosco aqui na TV com Foz e que você é um profissional brilhante que possa transmitir isso esse amor esse ato de fé de compreensão de bondade e o coração é o que fala mais alto para as pessoas e para os seus colegas profissionais os policiais e profissionais públicos e todo cidadão comum amém uma coisa que eu gostaria de acrescentar também é que nós fazemos investigações sobre a apuração de erro judiciário e fraude processual nós defendemos direitos humanos de uma maneira global sem aquela predileção pelo infrator a não ser quando ele é vítima de fraude processual e erro judiciário eu sei o que é o sofrimento de uma família a ter alguém preso não por experiência própria graças a Deus nós nunca tivemos essa triste experiência mas sei o quanto que as mães e os pais e os familiares dos encarcerados sofrem tanto é que a bíblia ela diz para que nós não nos esqueçamos dos encarcerados é um momento o Brasil vive um momento difícil um momento delicado muitas mensagens de ódio circulando pela internet em todas as redes sociais as pessoas postam vídeos de homicídios de execuções e alguns até apoiam aquilo nós lamentamos grandemente toda essa situação porque é como eu disse não existe nenhuma pessoa que esteja desprovida do amor de Deus é que sempre que a gente olha uma pessoa a gente tem que vê ela como a imagem e a semelhança de Deus ela pode ter os seus defeitos pode ter as suas falhas pode ter os seus erros mas nada impede que um dia ela tenha a vida transformada pelo poder de Deus pela mensagem do evangelho é essa mensagem que a gente deixa a todas as pessoas que enquanto há fôlego de vida ainda a chance de transformação nós estamos aqui na sexta SDP em Foz do Iguaçu subdivisão policial vamos conversar com o chefe da sexta SDP que é o doutor Rogério Lopes que vai nos falar sobre este plano orientador nacional a palestra do doutor Marques que veio especialmente de Curitiba para ministrar essa palestra aqui doutor na sua visão dentro dessa palestra desse plano orientador nacional o que o senhor poderia comentar e qual seria o seu recado para os colegas os policiais o doutor Marques é um colega um parceiro de longa data que trabalha conosco já há muitos anos e a mensagem que ele trouxe hoje basicamente além de todas as questões técnicas que ele colocou é um combate específico à murmuração a murmuração ela destrói os ambientes destrói as pessoas e acaba levando muitos indivíduos até ao suicídio como temos observado então saber valorizar cada dia trabalhar com amor com carinho pode parecer uma coisa simples mas é altamente faz uma grande diferença no dia a dia e o que eu peguei assim hoje da mensagem dele geral foi isso que é fundamental no trabalho do servidor público ou seja fazer a sua atuação realizar o seu trabalho com carinho com amor respeitando o cidadão respeitando o cliente ele falou também numa questão de fé e a questão do que a influência do meio de trabalho para o lar é porque não tem como você separar o meio de trabalho e o lar são coisas que acabam se confundindo no dia a dia e a fé é fundamental nós podemos experimentar assim um pouco onde o mundo sem fé o mundo sem Deus pode nos levar a polícia é uma prova diária do que isso acontece ou seja são pessoas sem conteúdo pessoas que não tem esperança na vida que acabam se suicidando ou matando outras pessoas enfim a fé é fundamental em nossas vidas e o que o senhor espera neste país no Brasil no nosso caso com essa nova novo o presidente o que ele pode trazer para melhorar tanto na vida dos policiais dos profissionais e também para os cidadãos nós estamos esperançosos com esses valores com essas perspectivas e com esse rumo hoje abrimos aqui a reunião por exemplo cantando o hino nacional sem que isso significasse nenhuma polêmica então o respeito aos símbolos nacionais as pessoas as datas cívicas não pode gerar polêmica são coisas naturais do dia a dia eu fico-se esperançoso realmente com essa retomada de rumo e tenho convicção que o país vai melhorar e qual que seria o seu recado então para os seus profissionais aqui na fronteira acreditar as pessoas e desempenhar sempre o seu trabalho com carinho com amor acho que o caminho principal é esse e para o doutor Marques o senhor gostaria de deixar alguma mensagem agradecê-los como sempre o doutor Marques já vem aqui trabalhando conosco várias vezes ele veio aqui em Foz do Iguaçu e também em outras unidades em que eu trabalhava enfim é um parceiro que só vem somar no trabalho que realizamos deixar ele assim meus grandes agradecimentos doutor muito obrigada pela sua participação aqui conosco na TV com Foz eu que agradeço e aí Tchau, tchau.